Maranata, o Senhor vem, 20 de setembro, os ímpios durante as pragas. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós capítulo 8, versos 11 e 12 E silenciando-se a doce voz de misericórdia, o medo e o horror apoderou-se dos ímpios. Com terrível clareza, ouviram as palavras. Tarde demais! Cristo sobre a cruz sentiu em grande medida o mesmo que os pecadores sentirão quando as taças da ira de Deus forem derramadas sobre eles. Negro desespero como um pano mortuário adensar-se-á em torno de suas almas culpadas, e então hão de avaliar, na plenitude de sua extensão, a malignidade do pecado. Os que não tinham prezado a palavra de Deus, iam apressadamente de um lado para outro, vagueando de mar a mar, e do norte ao oriente, em busca da palavra do Senhor. Disse o anjo, Eles não a acharão. Há uma fome na terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que não dariam eles por uma palavra de aprovação por parte de Deus. Muitos dos ímpios ficaram grandemente enraivecidos por sofrer os efeitos das pragas. Foi uma cena de terrível aflição. Pais repreendiam amargamente seus filhos, e filhos a seus pais, irmãos a suas irmãs e irmãs a seus irmãos. O povo voltava-se contra seus pastores com ódio atroz e os acusava, dizendo, Não nos advertistes. Disseste-nos que o mundo inteiro deveria converter-se, e clamastes, Paz, paz, para acalmar-des todo o temor que se despertava. Não nos falaste a respeito desta hora, E aqueles que nos avisaram a tal respeito declaraste serem fanáticos e homens maus, os quais causariam a nossa ruína. Mas viu os pastores que não escaparam da ira de Deus. Seu sofrimento foi dez vezes maior do que o de seu povo. No tempo em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, Oh, quão invejável para os ímpios será a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo, o pavilhão em que o Senhor esconde todos os que o amam e obedecem a seus mandamentos. Ellen G. White, Meditações Matinais, Maranata, O Senhor Vem, de 1977 O Senhor Vem, de 1977